O décimo terceiro salário chega em boa hora para o Maicon. Ele se mudou da Bahia para São José do Rio Preto em busca de trabalho e o dinheiro já tem destino certo. Aí eu vou pagar umas contas tomando sozinho, aluguel assim, é mais apertado, sabe? Mas eu vou tentando. Cabe ao empregador a decisão de pagar em uma ou duas parcelas. No caso de ser apenas em uma única vez, o pagamento deve ser feito até o dia 30 de novembro. A mesma data para o pagamento da primeira parcela. Já a segunda deve ser paga até o dia 20 de dezembro. O décimo terceiro é um salário que você vai receber de acordo com o que você já recebe. Esse salário é calculado por 12 meses, você vai receber o décimo terceiro, ou seja, um outro salário além dos 12 meses que você trabalhou. Se você trabalhou três meses ou quatro meses, você vai receber três dozeavos ou quatro dozeavos. É proporcional aos meses que você trabalhou, é o décimo terceiro. O décimo terceiro, então, é o valor que você já recebe e você pode receber ele em duas parcelas ou em uma parcela única. Os trabalhadores têm muitos planos com o dinheiro. O valor é aguardado especialmente para quem quer fazer as compras neste fim de ano. Agora, se você não tem dívidas, é bom que você faça algo proporcional. Ou seja, você dedique uma parte desse valor do décimo terceiro para viver uma experiência, às vezes para presentear alguém, presentear a você mesmo, ir para um spa, fazer uma viagem, algo que você realmente goste, algo que vai satisfazer o seu ego, satisfazer, te trazer mais felicidade, por conta que você vivenciou todo aquele ano. Mas é importante também que você guarde um percentual para as contas que virão extras, em janeiro, fevereiro e março. Todo trabalhador que atuou 15 dias ou mais este ano em regime CLT tem direito à gratificação. Um estudo estima que o pagamento do décimo terceiro salário aos trabalhadores injetará cerca de 291 milhões de reais na economia brasileira este ano. A mentora financeira explica que quem está endividado deve priorizar o pagamento das contas para não virar uma bola de neve. E quando você tem dívida, você empobrece cada vez mais, porque você paga juros. E quanto maior é o juro que você paga, mais pobre você vai ficando. Ou seja, bem nos recursos você tem. Então, se você tem uma dívida, é melhor que realmente você pague essa dívida para eliminar esses juros e você poder prosperar cada vez mais. E a data não é aguardada só pelos trabalhadores. As empresas esperam um aumento nas vendas. Movimento as vendas, aí dá para vir gastar mais.